Garantia só, idiota. Você já ouviu a frase só tem garantia se quiser? Exatamente. Garantia. O cara da garantia só dá se quiser. Certo? La garantia só, idiota. Essa que é a verdade. Antes de mais nada, antes de eu contar pra vocês esse caos de oficina envolvendo o Deixo Que Eu Chuto, eu pensei que ia acontecer isso que aconteceu. No vídeo passado, da cabeçada mortal, algumas pessoas vieram com o politicamente correto, falando que eu não poderia contar uma história como essa e coisas do tipo. Guilherme, eu usei a palavra deficiente em alguns momentos, acho que duas oportunidades. Não é que ele é deficiente físico, ele não usava amuleta, não usava cadeira de roda, nada. Ele simplesmente tinha um pé meio zambeta. Só isso. Meio fatoré. Só. Aí esses politicamente correto, eles não entendem que justamente isso é que transforma as pessoas em fracas. Pessoas sensíveis. ultra sensíveis. Tudo ofende e nada aguentam. teorema de netão. O que faz você forte não é a força com que você bate. É a sua resistência em levar pancada. Sempre. É o teorema de netão. A vida está aqui. O que te faz um vencedor é o quanto de pressão você é capaz de suportar. E o politicamente correto é transformar as pessoas em floquinhos de algodão. Tudo ofende e nada aguentam. Por favor. Veja o lado pitoresco das coisas. Leve tudo na esportiva. E a gente está contando a história dele, não porque ele é deficiente, é porque ele é miserável. E a pessoa é miserável porque quer. É verdade. Justamente por isso que é engraçado. Dito isto, num belo final de ano da década de 90 estávamos trabalhando nesse autocenter e o e o deixa eu chuto chamou todos os mecânicos e falou agora estamos em dezembro era a semana do dia 20 ali do dia 15 de ano de dezembro bem no final de ano mesmo no auge do movimento. Ó, vamos fazer o seguinte as marmitas eu vou mandar especiais Especial marmita que será, hein? Que será especial? Falei, já sei Um ovo vai ter ovo na marmita E aí vamos trabalhar vamos fazer um lanche 3 horas, 4 horas porque não tem hora para sair Verdade Dezembro não tem hora para sair, né gente? A gente ganha mais mas trabalha mais Muito bem quando chegou as marmitas naquela semana que ele falou que seriam especiais qual que era o que tinha de especial na marmita? O bife ao invés de ser cortado em 4 pedaços era em 2 pedaços era meio bife para cada mecânico não um quarto de bife E aí, rapaz teve um dia que foi boi ralado a famosa carne moída com batata e eu olhei na marmita de todo mundo assim tinha 4 cubinhos de batata não pode a pessoa acertar 4 cubinhos de batata, né? Ele contou 4 cubinhos de batata o ovo era meio ovo frito marmita especial marmita especial de final de ano de dezembro muito bem, guerreiros chegou um carro lá para fazer alinhamento o dono veio do interior do estado aqui da regida do interior do Mato Grosso e eu estou falando quando eu estava em Cuiabá em Baja Grande Cuiabá que é cidades vizinhas é uma metrópole metrópole Mato Grosso em Cuiabá em Baja Grande ali é um rio só que separa as duas e aí ele chegou lá tal alinhou rapaz não sei eu peguei um buraco tal o carro desalinhou tá ruim coloquei na rampa toda vez que você vai alinhar um carro você tem que conferir a suspensão no que eu conferi a suspensão tinha o amortidor estourado o amortidor está estourado mas escorrendo aí você falou assim não, mas o amortidor é novo eu falei então tem garantia você comprou onde? não, eu comprei lá na minha cidade garantia é só idio sim como eu falei para vocês a garantia dá se quiser porque a garantia é só idio muito bem conversando com o cliente ali com esse dono desse veículo também um gol só que era prata ele pegou e falou não, eu comprei na autopeça rede de autopeça tal uma rede de autopeça bem grande aqui do estado boa, séria e eu sou muito grato a essa rede de autopeça porque o primeiro curso de freio que eu fiz foi lá na matriz dessa rede de autopeça falei cara, é o seguinte essa autopeça tem uma filial próxima que vamos ligar lá ver se a gente consegue resolver ligamos lá e o gerente da autopeça falou não, beleza pode ir ali tem gente aí? aí ligamos e falamos com o gerente também era conhecido nosso ali até um piazão novo bem gente boa a gente estava conversando com ele ali falou opa, estava acontecendo isso isso, foi comprado tal dia está nota aqui ah, eu vou aí ele foi, olhou levou e já trouxe um amortecedor para colocar a gente levantou o carro do elevador estava tirando do elevador não estava no chão o carro estava no chão estava no cavalete esse gol o elevador só tinha um elevador nessa oficina e estava ocupado era dezembrão colocamos ali e em dezembro acho que toda cidade policiais fazem patrulha na calçada para lá e para cá de dupla guarda essa informação aí o rapaz chegou com o amortecedor na mão e foi lá pegar o nome dele certinho para fazer uma nota de garantia aí ele falou assim eu preciso que o senhor faça os seus dados aqui não, leva a nota então tá, leva a nota mas eu preciso deixar o cheque calção no valor desse amortecedor eu vou mandar para a garantia e vou devolver depois o senhor quando for devolvida a peça em garantia se não for garantia eu desconheço chego mas eu aviso o senhor antes aí o cara falou não eu estou sentindo uma treta nisso eu tive que atender um cliente lá estava fazendo orçamento com a secretária que vocês sabem é a esposa de este que eu chuto e não estava entendendo ali o que tinha que fazer no carro vou lá falar com esse orçamento e eu essa discussão tinha se iniciado mas eu achei que ia ser só uma discussão ali vai ou não vai tal, tal eu estou dentro da sala assim de costas de costas para o pátio ficava meio de lado assim e vai daqui e vai dali daí um pouco rapaz escutei uma uma batida na porta desesperada Eu saí correndo assim, rapaz, o dono do carro e o gerente estavam no trovado, no pau. Rapaz, o vai, corre, Neto. Aí ele começou, o cara pegou, meteu o pé na moto do cara assim, caiu a moto lá, deitou no chão, pegou gasolina. Aí eles se embolaram, aí eu entrei no meio dos dois assim, empurrei assim, o cara até meio que caiu de lado assim, e veio pra cima querendo brigar. E aí eu falei, vai, tu chama a polícia. Aí ele saiu correndo, ele saiu correndo, rapaz. E foi, achou dois policiais, chegou os policiais ali, empurraram, e vai daqui, e chama todo mundo, e o pau cantor, e o cara bravo, fica lá e fica daqui. Por quê? O que aconteceu? O gerente da autopeça tinha que levar o cheque calção. O dono do carro não queria dar o cheque calção. Aí ele falou, se o senhor der o cheque calção, eu vou levar a peça de volta. Ele falou, você não vai levar a peça. E tomou da mão dele, no que tomou da mão dele, começou a agressão. E eu deixo que eu chute desesperado. E agora, e agora, e agora, e agora? Oh, e agora, quem poderá nos defender? Cheguei lá, apartamos a briga, tal, tal. A moto ficou deitada no chão, derramando gasolina. Aí, não, deixa aí que a polícia vai chegar aqui, deixa aí, levanta a moto, rapaz, gasolina no chão. Uma oficina aqui, velho, tá doidão, levanta. Joga água nessa gasolina aí. Levantamos a moto, deixamos, só levantamos, deixamos no lugar lá. A moto caiu, amassou, quebrou o vidro. Aí amassaram o carro dele, embolaram no pau. Rapaz, então começou a chegar gente. E chegou gente. E foi a discussão, e vai daqui. Aí o rapaz já ligou na matriz, contou o que estava acontecendo. Aí veio um grandão, um vendedor grandão, rapaz. De lá, aquele gordão assim, ó. Chegou esse cara aí, começou a discutir. Aí ficou um povo, um povo do lado do dono do carro. Chegou um meio conhecido dele lá. E o povo do lado do gerente aqui, aquela rinha. E nós ali no meio. E vamos, se acalma, o serviço parou. E o pau cantou. E começou a chegar gente. Falei, vai dar imprensa daqui a pouco aqui. Vai dar imprensa. Aí foi um cara defender o outro. Eu estou do lado. Aí o grandão da pivasa me conhecia. E me chamou. O que aconteceu aí? O cara falou, pois é, pai. Eu contei a história pra ele. Aí chegou um cara que era conhecido do dono do carro, do Gol. O Valente. O Babá, cara. É que Valente. Valente é bom. Valente é bom. O Babá que falou assim, não. Fez cuidado. Esse cara é muito bom, hein. Ele é muito bom lá na cidade dele. Aí o cara falou assim, que bom o quê, rapaz? Bom é Deus, rapaz. Não tem ninguém bom aqui, não. Aí o cara falou, é, realmente bom é Deus. O cara estufou o peito. Aí eu depois descobri, né. Tá na Bíblia, né. Que bom é Deus. Aí o cara falou, quem que é esse cara aí? Falei, rapaz, não sei. Ele é parente aí. O cara apareceu aí. Tal, não sei o quê. Aí ele falou, não. Porque é o seguinte, o gerente não pode sair da loja. O rapaz aqui veio fazer, foi prestar o atendimento. O entregador tava na rua. E eu falei que tava com pressa, que era final de ano e tudo. O gerente veio trazer a peça. Achou que fosse uma coisa rápida ali resolver. Virou caso de polícia. E o cara brabo e não queria deixar essa peça embora. E vai daqui. Aí os policiales que estavam os dois lá, rapaz, igual, não chamaram o reforço. Chegou um camburão. Encostou o camburão. Quem foi? Não, o cara aqui quer brigar, não quer levar aqui. Quer ficar com a peça. O pessoal da auto peça não pode levar. Aí o... Conta pro sargento o que aconteceu. O sargento falou, vai todo mundo pra delegacia. Aí o cara, não, eu não vou no camburão que eu tenho um curso superior. Eu vou chamar um táxi. Você, rapaz, você vai sim, entra aí dentro. Entra aí dentro. E botou o cara pra dentro aqui. E falou aqui, quem que é o dono da oficina? Eu falei, ele. Deixa que eu chuto. Aí o... Aí o deixo eu chuto. Eu? Eu não. Ele que manda. Mas é ele que manda. Eu sou o dono, mas ele que manda a pontua pra mim. Então vamos. Vai eu pra delegacia. Eu, o gerente e o dono do carro. Bora pra delegacia. Aí eu fui como testemunha. Chegou lá, contou. Aí o delegado. Poxa, mas vocês estão aqui... Com tanta ocorrência séria. Vocês vêm pra cá e falam, olha... O que aconteceu aqui foi o seguinte. O rapaz aqui perdeu a paciência aí. Contou a história. Todo mundo se manifestou ali. Resumindo, voltou todo mundo embora. Camburão deixou nós lá. Vai embora. E pra voltar? Todo mundo a pé. Com a cara de... Os dois. Aí o pessoal da outra peça foi lá, buscou ele. E buscou eu. E deixaram na oficina e levaram o fone embora. E o cara depois apareceu de táxi lá com o carro. Resumindo. Teve que comprar uma peça. Fora. Colocou no carro e foi embora. Arrumou confusão. Sujou a ficha. Brigou. Não ganhou a garantia. Tudo. Por causa do quê? Neurastemia. Não seja neurastemia, Guirinho. Aí... Quando eu... E aí, Neto? O que que deu lá? Aí eu falei, ó... O seguinte. O delegado falou que ia abrir um processo contra a oficina. E vai pedir indenização aí. O pessoal aí vai pedir indenização. Falei, de jeito. O pessoal aí. Não, Neto. Você não podia ter feito isso. Vamos pedir indenização. Eu não fiz nada. Quanto que é essa indenização? Eu só falei porque eu sei que ele é miserável. Toda vez que você falava de dinheiro a ele, ele dava um supito. Aí, Guirinho, eu aprendi uma coisa. Olhando tudo isso. A gente vai criando a bagagem. Semana passada eu falei que aprendi o da garantia, da gorjeta, não foi? Nesse eu pedi dar a garantia. O amortecedor era de uma marca famosa que a gente não instala mais. A garantia quem dá é a fábrica. Certo? Se o carro bateu num buraco, não bateu, eu não sei. Só sei que depois, a partir dali, o cara colocou o amortecedor lá e foi embora. Nunca mais vi esse povo. Só o rapaz da auto-peça. Então, gente, tenta resolver tudo na diplomacia. E a garantia só dá se quiser. Garantia só, idiota. Sim. Porque hoje em dia tá mais fácil. Aqui, eu falo pra vocês aqui. Aqui, diante de tudo isso, qual que é o nosso protocolo de garantia? O cliente comprou as peças da oficina, comprou a peça nossa que não trouxe, ele comprou conosco. A gente vai e dá a garantia na hora. E depois eu me viro com a fábrica sob garantia. Se por acaso a fábrica negar a garantia, eu pego aquele laudo e ligo pro cliente e falo, ó, deu tanto aqui, problema de garantia. Eu preciso sentar com o senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa bronca e tal. Mas, 95% das vezes, a garantia foi procedente. Eu já contei pra vocês a história de uma turbina, né? Que veio um ano depois. Um ano depois, chegou a turbina aqui em garantia. Outro foi uma embreagem da Luke, que chegou também seis meses depois. Mas as caminhonetes a gente atendeu na hora e foi ver a garantia depois. Essa é a vantagem de comprar aqui, pra não ter esse tipo de rolo. É por isso que muitas vezes tem oficina que não usa a peça que o cliente traz. A não ser que seja o original, né? Já passaram por isso, Guilherme. Esse tipo de situação já aconteceu em outras oficinas. Às vezes as pessoas não conhecem o contexto. E pra encerrar, deixa eu contar aqui uma bem engraçada do deixo que eu chuto. Ele era ex-caminhoneiro e comprou ali. Ele era ex-caminhoneiro, ex-verdureiro. Ele sempre fazia muitas coisas antes de comprar a oficina. Mas também ficou, eu acho que ele ficou um ano, no máximo dois anos com a oficina. Nem isso, eu acho. E aí, ele, um dos caminhoneiros ia lá. Aí, ele inventou de trocar... O que que era? Trocar o... Não, um conhecido dele foi lá, com um caminhão toquinho lá, um 11-13 toquinho, que tinha que soltar carroceria pra levantar, tal, tal. Foi ver se ele tinha ferramenta. Aí, ele falou, não, vamos soltar aqui. Vamos, netão, vamos soltar aqui. Falei, rapaz, não vai dar certo. Nós não é mecânico de caminhão. Não vai dar certo. Não, vamos fazer, vamos fazer. Pegou uma chave grande lá, que tinha, e fomos soltar aqueles grampos. Tinha uns grampos duros. E eu fiquei embaixo do caminhão encaixando a chave e dando as pancadas. E ele ficou puxando a chave do lado de fora, com a corda. Ficou puxando a chave do lado de fora, com a corda. Falei, rapaz, não vai dar certo. E solta um, afrouxa o outro, afrouxa o outro. Daí um pouco, teve um que enganchou. Enganchou, enganchou, enganchou. E ele faz força, faz força, faz força. Tava ficando... Aí ele pegou assim, ó, a corda, engliou na mão assim, ó. Puxou assim, ó. E não ia. Aí ele botou os dois pés assim no pneu, assim, ó. Os dois pés. Falei, rapaz, não vai dar certo. Botou os dois pés assim e puxou. Quando ele puxou, escapou a corda, rapaz. Ele saiu que nem o Superman, assim, pra trás, ó. Vai parecendo o Superman, retinho assim, ó. Pra trás, assim, ó. E virou no ar, assim, ó. E caiu lá. Eu falei, eu não disse você que não pega esse serviço que não dá certo? É. Não dá certo, né? Eu falei, não dá, cara. Vamos cuidar do nosso. Não, que tá sem serviço. Falei, cara, laga a mão. Laga a mão. Então pega o tipo de serviço, rapaz. Aí dá como chamar ele de Superman. Ficava brabo. Mas, Figueiros, eu que eu quero dizer pra vocês é isso. Primeiro, a área da sua área. Senão você vai sair voando que vem do Superman. Pega o tipo de serviço da sua área. Segundo, busque sempre o caminho da diplomacia. Porque depois que a coisa esquenta, depois que a água ferve, aí, ou você banca aquilo, ou você tem que recolher as armas. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. E as mamisas de final de ano especial dele eram massa demais. Como eu falei pra vocês, era um bife, metade do bife, meio ovo, quatro batatinhas. Entendeu? E os lanches das três horas, então? Era rosquinha com suco. Sabe esse que suco que faz dois litros? Daquele sacoladinho desse tamanzinho assim? Então, aí ele fazia cinco litros com o pacotinho daquele e rosquinha. Aquele sacão desse tamanzinho de rosquinha. O lanche, pra nós trabalhar até sete, oito horas da noite. Legal, né? Gente, teorema do netão. Tudo que acontece na sua vida, você tem que matar no peito, chutar no ângulo e transformar tudo em positividade, tudo em missão pra você. Não se deprima, não se sinta o último dos homens, não se entristeça, não faça tempestade em copo d'água, nem mesmo num balde d'água, nem se tiver chance de fazer tempestade, não faça. Teorema do netão. Mata no peito, chuta no ângulo e transforme todas as suas experiências em alguma coisa positiva, em algo positivo que você vai rir no futuro e tem que rir no futuro. Show de bola, guerreiros? Espero que você tenha gostado mais desse caso aí. Eu sei que o primeiro acho que vai ser insuperável, mas esse aí fica a dica aí. Show de bola? Desta maneira, nós encerramos mais um Caldas de Oficina!